Urgente, o ator Kaique Brito, de 34 anos, foi atropelado no Rio de Janeiro e está em estado gravíssimo no hospital. O ator teve um politrauma corporal e também teve traumatismo crâniano. Kaique foi atropelado por um motorista de aplicativo quando atravessava ali a rua. Nessa tarde, do Azevedo, que é seu amigo, foi ao hospital e voltou chorando, disse que o estado realmente está bem complicado, mas disse que foi lá prestar solidariedade ao Kaique.